Esse é o Eliton, o filho da Joelma, foi ele que fez a denúncia. Ele está abrindo a porta do apartamento pra gente, autorizando a nossa entrada aqui. E esse é o cenário onde tudo aconteceu. Foi nesse sofá que a pequena estava deitada, coberta com esse lençol, quando ele estranhou a imagem, já que de madrugada ela estava imóvel e de manhã o corpo permanecia na mesma posição. Olha, aqui está o travesseirinho que ela estava usando no momento em que recebeu os golpes na cabeça e que a gente consegue ver uma mancha de sangue. O que que te levou a ligar pra polícia? O fato de eu ter quatro filhos, ser pai e achar uma injustiça, entendeu? Eu acho que pode ser minha mãe, me pôs no mundo, mas isso não dá o direito dela tirar a vida de ninguém. E você já vinha observando a maneira como a Joelma tratava a Micaela? Já tinha conversado com o Felipe, os moradores, alguns já estavam cientes da forma explosiva que ela batia na garota constantemente, mas parece que você vai falando, vai falando e acho que ele só caiu na dele ontem quando eles estavam aí com a garota morta, que acho que ele acreditou. Agora, a informação que a gente consegue aqui com a família é de que a Joelma estava vivendo com o Felipe há três anos. Então, se a Micaela estava com quatro, desde um aninho de idade, ela vinha sofrendo essas sessões de tortura, segundo o próprio Wellington, você acompanhou ela, pequenininha, desde um ano de idade, sofrendo alguns maus tratos. Os maltratos, assim, é tipo, querer bater na criança, além da conta, querer bater na criança como se estivesse batendo no adulto. E o que te levou a perceber que a Micaela é deitada aqui no sofá, quando ele está morto? Ao chegar, eu não percebi. Ela estava, tipo, deitada com isso aqui, o cabeceirinho dela ali, coberta só com a cabeça para fora, como ela dorme sempre. Esse aqui já é meu. Quando eu cheguei, esse aqui estava, meu travesseiro estava ali, minha esposa estava ali, aí ela só achei estranha-se que, como era tarde, a Joelma, no caso da minha mãe, ela levantou e perguntou se eu queria jantar. Falei, não, não quero jantar, não, já comi na rua. Rolou um futebol, bebi um refrigerante e comi na rua. Você até estranhou esse tipo de comportamento, que ela não era, assim, tão preocupada, atenciosa. Ah, quer jantar? Duas horas da manhã eu vou levantar para botar. Jantar para você, não vou. Na verdade, é essa aí. Falei, não, não quero, não. Aí ela, nisso, ela entrou no banheiro mais uma vez, apagou a luz, veio aqui, olhou a Micaela, aqui em pé mesmo, onde eu estou, ela pegou, olhou, veio, tipo, cobriu. Aí eu ainda vi que eu estava acordado, entrou para dentro do quarto, desligou a televisão. E quando que você percebeu que ela estava gelada? Nove, dez da manhã eu soube da boca dele, que nove, dez da manhã eu estava deitada aqui, nesse chão aqui. Aí eu acordei com eles, tipo, que é de bafafá, e a Micaela está sentada aqui, com a garota no colo. Ai, a Micaela faleceu, faleceu. E ele com a mão na cabeça, chorando, falando que a garota já estava roxa. Eu acordei, num susto, olhei, perguntei o que vocês fizeram. Ah, a gente não fez nada. E foi aí que você desceu e lá de baixo chamou a polícia. Já desconfiava que ela tinha feito alguma coisa, porque não precisava ser policial para tu ver as lesões, assim, no pescoço, na perna, tipo... Ela estava bem machucada. Ela estava bem machucada, aí não precisava ser policial para isso aí, automaticamente, como ela falou que não tinha feito nada, eu falei, quem não deve, não teme. E havia marca de sangue por aqui, só que eles limparam. O policial disse que estava aqui, até na foto saiu, lá no canto lá da parede lá. Deixa eu lá, vamos lá ver. Isso, essa marca aqui, na parede, isso aqui é sangue? Isso aqui também? Isso aqui também. O que o perito falou? Tentou limpar aquela cena ali, e aqui no tapete você vê, ó, os pingos. Sim, estou vendo no tapete também ali, Gonzaga, olha ali no apartinho. Mais claro, do tapete tem algumas gotas, e são marcas grandes, de bastante sangue. É, aí, quando a perícia chegou aqui mesmo, encontrou ocultado o lençol, que estava muito manchado de sangue. Acho que ela já tinha jogado fora, tentaram ocultar, ou seja, tentou dificultar o trabalho, como o rapaz falou, para deslubrir a polícia, sim, tentar atrapalhar, mas ficou bem claro, né? E como é que você se sente agora, Wellington, depois de tudo isso, como é que você se sente? Qual o seu sentimento, sua sensação? Primeiro, o sentimento é de vergonha, né? Não vergonha de mim, mas vergonha do que ela fez.